Bom, daí vem, então, a reação austríaca em relação a isso. Enquanto você não via como um inimigo a teoria neoclássica, agora há uma espécie de perplexidade. Mises vai falar algo como... Bom, parece Lenin falando assim, quer dizer, para Lenin, a tomada do poder tinha que problema econômico? Cooptar os técnicos. Economia é uma questão de registro de livros. Então, é um trabalho burocrático. Aqui não se percebe como funciona o mercado. Que a essência, um personagem ausente nos livros de microeconomia, não é a firma, é o empresário. Então, ele tem que fazer avaliações, opiniões, sobre quais são as possibilidades de uso dos recursos. Então, a questão de confusão da atividade empresarial com a atividade meramente burocrática. Então, a diferença crucial que a teoria tradicional se atém sempre ao equilíbrio. Mas o que é relevante no mundo real é a ação fora do equilíbrio. Eu não sei, a princípio, quais são os fundamentos da economia. Isso é algo que se vai descobrir na interação. Então, a teoria não dá nenhum guia para como eu vou agir fora do equilíbrio. Então, o método, como não é matemático, eu não tenho equações que descrevam a compatibilidade de planos, eu estou preocupado em saber como que, através de um processo, então, a teoria de processo de mercado, eu chego ou não nessa compatibilidade de planos. Como que, na verdade, eu vou chegar nessa compatibilidade de planos? Pela ação das pessoas que vão agir, por exemplo, no escuro, inicialmente. Está certo? Então, bom, existem críticas, como a do Lionel Robbins, que é impossível alimentar aquelas equações. Ou a crítica do Hayek vai dizer que o equilíbrio é um alvo móvel, eu não posso alterar os preços de uma vez por ano, eu tenho que alterar os preços a cada segundo. A escassez relativa, os alternativos se movimentam em tempo real. É arbitrário definir qual é um bem. Será que a camiseta é um bem uniforme? Existe competição perfeita? Mas, se a camiseta tiver dez propriedades, cor, tamanho, textura, blá, 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 e cada cor, tamanho, tiver dez tamanhos, dez cores, tem dez elevado a dez. Põe na sua calculadora uma pancada de zeros de mercados separados. Então, não existe competição perfeita. Então, eu estou, de novo, tentando deitar a realidade no leito de procusto da teoria da competição perfeita, que representa, de forma muito pobre, como funciona, de fato, a competição no mercado. Então, isso leva aos austríacos a explicitarem a sua visão de como funcionam os mercados. Um argumento crucial do Hayek aqui é uma resposta a Lerner. Eu não posso falar, firmas produzem de tal forma a igualar o preço estatal ao custo marginal competitivo, que existiria sob competição perfeita. A pergunta dele crucial é, como você sabe qual é o custo competitivo se não existe competição? Descobrir qual é o custo competitivo é fruto do processo. Você não pode, quando você está dizendo que você sabe já esse custo, seu argumento é uma falácia chamada petício-princípio, uma petição de princípio. Se existe a solução, logo existe a solução. Se eu sei qual é o preço competitivo, qual é o custo competitivo, então eu não precisaria de mercado. O problema já está resolvido. Então, isso envolve uma falácia lógica. Então, a questão é de descoberta de quais são esses fundamentos. Eu não posso imaginar que um burocrata saiba, a princípio, quais são esses custos. E tampouco que as pessoas comuniquem. Existem propostas de socialismo de mercado do estilo, bom, eu vou comunicar, através de uma rede de computador, quais são os meus coeficientes técnicos de produção. As pessoas podem pôr eletrodos e comunicar meus desejos a cada instante. E o computador central calcula o planejamento econômico. Uma caricatura da coisa. Então, é isso, finalmente, a gente pode passar adiante, que coloca, então, o contraste entre as duas visões. Cinco minutos, obrigado. Estou acabando. O contraste entre as duas visões, que vai ser o tema do que o professor Ubiratã vai dizer agora, logo em seguida. Então, o problema da economia não é um problema de engenharia, onde tem uma alocação estática de qual é o melhor uso dos recursos disponíveis. Não é um grande problema de programação linear, algo parecido. O problema vai ser um problema de rápida adaptação a situações cambiantes. Então, menos parecido com a física, mais parecido com a biologia. Saber como a adaptação dos organismos, como que no mercado a gente se adapta a novas situações, criadas pelos próprios, endogenamente, pelo próprio processo de mercado. As inovações criadas exigem transformações e assim por diante. Então, a teoria tradicional, a exclusiva concentração em estados de equilíbrio, e a teoria austríaca é uma teoria de processo. Quando eu tenho a ação fora do equilíbrio, é o fundamental. Como eu tenho a liberdade de não usar a matemática, eu vou descrevendo a partir da base sólida da ação humana, de cada indivíduo, como que ele toma decisões, como a partir disso gera uma interação que leva, usando um método genético causal, a partir dessa interação emerge a partir disso alguma consistência de plano, alguma compatibilidade entre os planos dos agentes. Então, uma teoria propõe, supõe conhecimento perfeito, e os agentes são maximizadores, a coisa é meio mecânica. Você pode imaginar que um computador, de fato, poderia substituir a administração de uma firma. Enquanto que, na abordagem austríaca, eu tenho que imaginar que... Eu vou recuperar a ideia de competição dos clássicos. Nos clássicos, competição era a rivalidade. Aqui, como suponho competição, conhecimento perfeito, eu já sei que produto deve ser. Então, imagina, por exemplo, diversidade de produto. Na teoria, na micro de vocês, você vai condenar aquilo como algo anticompetitivo. Você vai suspeitar, se alguém está tentando fazer um produto diferente, ele está tentando gerar um monopólio ali. Isso porque você supõe que você sabe o que deve ser feito. Mas você parte da ideia que o problema é empresarial, não é meramente administrativo, então, faz parte do problema descobrir quais são as preferências. Então, os empresários têm opiniões diferentes sobre quais são as soluções do problema. O sistema de preço vai ajudá-los a apreciar qual é o valor, dos usos alternativos. Mas eles podem... Então, é importante, se eu não souber a resposta de início, que haja diversidade. É um argumento de... O sistema do RAI se resume nessa única frase. Liberdade... A defesa da liberdade individual repousa, em última instância, no reconhecimento da limitação dos nossos conhecimentos. Se eu não sei o que deve ser produzido, então é bom que as pessoas atirem para todos os lados, e há um processo de mutação e seleção, digamos. De variação e seleção pelo processo de lucros e prejuízos. Então, há um processo de aprendizado nisso. E aí existem controvérsias entre vertentes austríacas, mas, dado o nosso tempo, não há espaço a gente discutir isso, e as diferenças são poucas em relação ao que a gente tem em comum, em relação à visão oposta, que vai usar uma visão totalmente funcionalista de como funcionam os mercados através de um equilíbrio, uma matéria pura de equilíbrio. Existem novos desdobramentos, como eu disse, que eu não tenho mais tempo, mas que, conforme a teoria vai desenvolver para a economia da informação, que vai levar em conta incentivos, os novos modelos vão dizer que o problema do socialismo não deu certo por questões de incentivos. Os trabalhadores fazem corpo mole, não fazem o que a administração quer, e a administração não faz o que os acionistas, que é o planejamento central, no caso, quer, e o planejamento central pode não fazer o que a população quer. Então, é um problema de agente principal. E, para isso, tem que desenhar mecanismos de incentivos que façam as pessoas se esforçarem. Então, o que acontece? Os modelos vão introduzir, finalmente, bolsa de valores, mercados financeiros no socialismo. Mas, de novo, sempre lembrando a história do Mises original. Não dá para brincar de casinha. Eles tentam fazer modelos de bolsa de valor, etc., das firmas, mas, se elas tiverem prejuízo, o cara não sofre um prejuízo. Há uma distribuição de ação igualitária, se uma firma se dá mal, mas aquilo tem que gerar um incentivo para as firmas serem eficientes, mas, se o cara ficar pobre, ele não fica pobre. Então, é, de fato, uma tentativa de fazer uma quadratura do círculo, voltar ao nosso unicórnio original aqui. Então, bom, e as críticas vão ser da teoria da escolha pública, mas não há tempo de a gente tratar disso. Então, voltando ao primeiro slide, a gente tem... Esse debate é muito rico, não é apenas, ah, vamos chutar cachorro morto do socialismo. Primeiro, porque não é um cachorro morto, basta ver a nossa eleição aqui. Então, a questão do socialismo é sempre presente e importante. Mas o debate, ele é rico, ele é profícuo para outras áreas. A gente pode criticar o intervencionismo baseado nisso. Pode imaginar, políticas de banco central podem sofrer problemas relacionados ao debate do cálculo, mesmo numa economia privada, assim, eu posso imaginar limites ao tamanho de firmas, dado uma grande firma que compra várias firmas e desaparece em certos mercados, eu não consigo fazer cálculo. Então, é aplicável a várias áreas o debate do cálculo, e importância teórica é isso. Cristaliza, deixa claro, patente as diferenças entre a abordagem neoclássica e a abordagem austríaca da revolução marginalista. Tem algo em comum, mas é uma teoria que tem... o realismo dela gera interpretações dos fenômenos mais adequados. Então, muito obrigado. Agora a gente continua a ver, então, mais detalhes dessa teoria com o professor. Bom, estou roubando o seu trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigada.